Tudo a ver de volta e a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre o dia do vendedor. Aqui no estúdio comigo está a Day Rodrigues, que é empresária especialista em comércio e dá treinamento sobre motivação, vendas. E no bloco anterior nós falamos sobre currículo, entrevista, paciência no atendimento. E agora eu quero falar de um assunto que também é muito importante, a apresentação do vendedor. Você já falou sobre essa questão do estilo, né? Que em determinado setor do comércio, você precisa ter esse estilo. Aquelas pessoas que não são muito vaidosas, que são tímidas, elas precisam se reinventar também, apostar mais nelas, demonstrar mais atitude, né? Porque tem pessoas que têm essas características, né, Day? É, e tem muito, tá? Tem muita gente incrível escondida atrás da timidez, escondida atrás da autoestima, que falta, né? E aí a baixa estima faz com que muitas pessoas não se apresentem como deveria, tem monstros das vendas escondidas ali. O que eu costumo dizer todo tempo é que busque todas as vezes que vocês forem fazer qualquer tipo de entrevista ou qualquer tipo de busca no comércio, no mercado, o que você acredita ser especial para você. Isso levanta moral. Eu sou boa de quê? Sabe? Que tipo de empresa eu vou buscar? Ah, mas eu nunca tive experiência, eu nunca fiz, né? Nem sei se eu combino. Então, assim, eu amo trabalhar com acessórios. Então, vá para uma loja de acessórios com uma postura de quem quem ama aquilo. Eu costumo dizer que a postura vende muito mais, né? Vou te dar um exemplo. Oi, eu queria deixar meu currículo aqui nessa loja. E aí a pessoa não precisa ser muito vaidosa para chegar e falar Oi, tudo bem? Eu queria deixar um currículo, eu estou procurando meu primeiro emprego, eu tenho certeza que a minha dedicação e a vontade que eu estou de ser contratada pode fazer toda a diferença para os seus resultados. A postura faz toda a diferença, né? Eu costumo dizer que a gente tem dons e possibilidade de tudo o que a gente quiser. Basta desejar exatamente e se entregar dessa forma, né? O resultado é 100%. E quando a gente fala de cuidar da aparência, gente, não é a pessoa deixar de ter o seu estilo, mas ela também tomar cuidado para que em determinada área aquilo também não atrapalhe o seu trabalho, né? Agora, para finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse da importância de quem trabalha com vendas conhecer o produto, né? Você tem que saber aquilo que você está vendendo. É uma das etapas mais importantes, né? Exatamente. Todas as vezes que eu contrato, por um período as pessoas ficam à disposição de conhecer o que eu tenho para vender. A autoridade no que você faz passa confiança, né? Então, se você trabalha com qualquer segmento, com qualquer ramo, que seja moda, que seja negócios, enfim. Se for venda, tenha autoridade no que você está vendendo. Conheça. Se está vendendo apartamento, saiba quantos metros quadrados ele tem, onde é o nascente, onde é o poente, de que forma que é mais fácil chegar naquele lugar. Se está vendendo moda, entenda, estude o que está acontecendo naquele momento. Saiba qual que é a tendência. Saiba o que as pessoas estão usando. Use pessoas referências como ponto de partida. Nossa, mas a Milena estava linda com um desse. Deixa eu te mostrar. E aí, você consegue fazer com que as pessoas tenham credibilidade no que você está dizendo a partir da autoridade que você tenha no produto. Conhecimento é fundamental. Não vendam o que não... Ninguém vende o que não sabe. Então, não vendam o que não conheçam. A dica é essa. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação com essas dicas tão importantes. Eu tenho certeza que o pessoal de casa podia aprender um pouco mais sobre essa profissão, que é uma profissão muito bacana. Por isso, a gente está tendo um enorme prazer de receber você aqui. A gente que conhece a sua história sabe, né? Que você começou assim também, vendendo. Eu tenho 20 anos no comércio e a minha primeira oportunidade foi como caixa de loja. Fui caixa, fui vendedora, subgerente e gerente em seis meses. Mas era tudo porque eu queria muito. Então, se você quer muito, só seja você na sua melhor performance. E eu tenho certeza que não tem como você passar o próximo dia do comércio, dia do vendedor sem sucesso. Eu garanto. Ah, vai. Obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Obrigada você, Milena, muito.